Ajeita aqui, cara. Tá bonito? Tá lindo. É. Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. Começando mais um vídeo Zé 1 Top aqui. E hoje, galera, tamo o quê? Aqui, tava com saudade de mim. Esse menino aqui na Arugudin, né? Pô, o pessoal manda mensagem com saudade. Ele não aguenta, na verdade. Tudo que não aguenta, né? E hoje, galera, vocês vão ver aqui o que tem na oficina hoje. Estamos fazendo hora extra. Aqui, ó. Que horas são agora? Mais oito? Estamos exatamente oito e quinze da noite. Oito e quinze da noite. Então, pra vocês terem uma noção... Numa quinta-feira. Numa quinta-feira. Vocês verem como é que tá aqui o fluxo. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco das coisas. Tem, ó. Brasilhota de um inscrito nosso que viu o vídeo nosso aqui. E comprou e tá mexendo aqui com o Eric. Tem uma Kombi. Tem dois fusquinhas. Então, tem bastante coisa boa. Então, antes de qualquer coisa, tem que fazer o quê? Deixa o like aí embaixo, cara. Lança aquele like. Faltar demais. Não custa nada, nada, nada pra vocês. Se inscreve se não é inscrito. Exatamente. Que tem muito vídeo top. E... Segue nossas redes sociais também. Exatamente. Tanto o Movidos por Motores, tanto a garagem... E deixa o comentário. E deixa o comentário. Então, vamos começar esse vídeo que tá sensacional, galera. Bora! É isso aí, Movidos. Como nós falamos no início aqui, estamos em hora extra hoje. Só tá com uma meia porta aqui aberta. Outra aqui tá fechada. Mas não quer dizer que não, não. Eu vou mostrar aqui os carros que estão aqui presentes. O Eric me fez uma correção aqui agora. Falando que dois dos carros que estão aqui são inscritos nossos do canal. Tanto esse fusquinha azul aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tanto essa brasilhota aqui. 1975, correto? Exatamente. 75. Então eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco mais de detalhes. Começando com esse fusca aqui. É um fusca com uma pegada mais modificada. Não é totalmente original. Vocês podem ver aqui que tá com roda de liga leve. Tá com os tribo pintado na cor do carro. E até mesmo a cor do carro já é uma cor de carro mais moderna. Igual, mais ou menos, igual o carro do Luiz aqui do canal. Do Lulu. Quem não viu o vídeo do carro dele, clica aí em cima, dá uma olhadinha. Esse carro aqui, como eu disse, ele é pegada um pouco mais modificada. E ele é muito interessante, galera. Vou começar aqui pelo motorzinho. Depois eu vou mostrar no interior. Vocês já podem olhar assim, ó. As duas faixinhas. Ele tem uma pegadinha um pouco mais racing. Motorzinho 1600, dupla carburação. Capeleia de 1200, cromada. O dono quis fazer esse contraste entre a cor metálica azul. E o motor aqui com itens vermelhos e mais cromados. Mas, galera, o cereja do bolo disso aqui é o seguinte. Não é... Essa aqui, ó. Aparentemente é dupla carburação, correto? Mas ele é, na verdade, injetado. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui do lado, ó. Tem aqui, ó. A parte de bico e tudo mais, ó. Aqui do cantinho. Na verdade, são apenas réplicas de um carburador, né? Que trabalham com uma injeção programada Pandu. Vou mostrar ali dentro pra vocês. Muito bacana. Muito legal. Como eu disse, o intuito do carro já é um carro mais modificado. Com mais itens diferenciados. Tá vendo, galera? O carro já tem um... Já tem todos os manômetros e tudo mais. Porque é um carro um pouco mais de pegada esportiva. É um carro que já tá com o dono já, se não me engano, há 20 anos, com o Eric falou. Tá vendo? Injeção programável é da Pandu. Câmbio engate rápido. Banco esconcha. Com uma pegada mais esportiva. Então, é um carro já... Muito modificado. Muito modificado. Na pegada mais race, exame, correto? Ele é nosso inscrito aí também. Um abraço pra ele. Vou falar nomes, né? Mas ele sabe quem é ele. Ele sabe quem é. Ele sabe o que é o carro dele. Ele sabe o que é o carro dele. Esse carro aí, igual o Matheus falou, que ele tá há muitos anos já com ele. Acho que é o primeiro Fusco que ele teve. Não, o primeiro dos Fuscos. É esse que é o problema. Quando você começa a comprar a Fusca, não tem saída. É o primeiro de alguns. Só pra deixar claro. É mesmo o dono daquele Fusca Prata aqui. Já apareceu nos vídeos aqui também. Já apareceu rápido, mas já apareceu. O preto a gente não gravou no último vídeo. Não gravamos ele. Mas também é dele. Mas lá nas páginas tá. Segue a gente no Instagram que tá lá. O Tafo também é dele. É na verdade do filho dele. Mas é da família, é da família. Aí ele tá modificadão e ele... Aqui na garagem a gente vai fazer os ajustes da porta, farol, regular, alguma coisa assim básica, digamos, de Fusca. É, coisas normais que o pessoal não tem tanto cuidado. Não tem tanto... Tá vendo? O alinhamento aqui do farol tá bem... Tudo torto. Ele falou que veio. Trazendo... O farol tá clareando pra cima. O outro tá pra baixo. O para-choque também tá meio torto. Mas o que acontece mais dele é que ele tá com a injeção, o Luigo, o Matheus falou. Porém, entretanto, todavia, ele está dando muito excesso, não tá legal o acerto. Mas o Felipe, nosso amigo, ele já tinha acertado ele. Porém, ele tá dando um problema. Ele não é da cidade aqui, né? Aí ele trouxe o carro, tava chovendo ontem. Aí ele teve que parar no lugar, na hora que ele foi ligar, não ligou. Aí ele me ligou e falou assim, mas não tá ligando, cara. Tá dando um problema aqui. Eu falei, putz, dá uma olhada na caixa de fusíveis. Ele mexeu na caixa de fusíveis, pegou o carro. Aí ele veio embora. Quando chegou aqui, ele foi embora, pegou o outro carro, foi embora. Aí eu dei uma olhada, o fusível tá bem derretido. Que delícia. O fusível é do pós-chave. Quando você vira a chave que acende as luzinhas, ele energiza muita coisa nesse carro. Porque ele tem muita coisa elétrica. Ele tem direção elétrica. Direção elétrica, é verdade. Bombe elétrica. Por causa da injeção, tem que ter bomba elétrica. O próprio módulo da injeção. E os outros acessórios, né? Painel, tem muitas ruas e tudo mais. Aí ele tá forçando demais um fusível só. Aí ele tá derretendo. Eu ia mexer nessa parte, mas ainda tá meio que indo... Na garantia? É, mais ou menos na garantia, porque já foi trocado com o nosso amigo também, o Lucas. Ele que montou esse carro, a injeção e tudo mais. Aí a gente ia já acertar a injeção. Só que tem esse problema de elétrica. Aí a gente falou com ele, ele vai colocar uma caixa separada. Com vários fusíveis, uns três ou quatro, não sei. Pra gerenciar, cada fusível gerenciar uma parte do carro. Que aí vai ficar melhor, não vai forçar um só. Isso aí. Porque esse carro, ele é, se eu não me engano, o 7.2, eu acho. Ele não parece, mas ele é antigo. É, ele já tá mais modernizado, mas ele é mais antigo. E a caixa de fusíveis dele é de oito fusíveis. Aí só tem um pós-chave. O mais moderno, ele tem três. Aí ficaria melhor um pouco, sabe? Tá vendo aqui, galera? É um exemplo também. Nem mostrei, tá vendo? O vidro dele é inteiríssimo. É elétrico. Então ele é cheio de modificações, de atualizações. Então realmente, se não tiver uma caixa de fusível separada, vai fritar tudo. Por muito menos aí, igual o Xucória. O Xucória eu tive que, se eu não me engano, foi o rádio, eu tive que botar um fusível externo, alguma coisa assim, porque ele também é caixa de fusíveis de oito, mas ele tem alarme, tem rádio, tinha um módulo também do rádio. Aí é muita coisa forçando no fusível só. Aí não dá. Não dá. Então é isso aí, galera. Fusquinha azul tá aí mostrado pra vocês. E agora vamos passar o quê? Pra Brasília. Segunda Brasília aqui do Oficina. Ainda não. Ainda não. Segunda Brasília do Oficina. A primeira foi a minha, hein? Digo mesmo. Primeira Brasília que ele mexeu foi a minha. Se você não viu... Tem vídeo aí em cima. Galera, Brasília 75, também de um inscrito nosso. Esse carro aqui eu achei muito bacana, que o Eric contou pra gente, que ele viu o vídeo da gente fazendo comparação. Ele comprou ela, ficou curioso, foi botar no YouTube e viu o nosso vídeo. Aí veio atrás da gente pelo vídeo. Tá vendo? Ele viu o vídeo da gente comparando a Brasília com o Fusca e também o vídeo da gente colocando a película amarela na Brasília. Até uma das coisas que o Eric vai fazer pra ele também. Então é isso aí. Ele acabou de pegar o carro. É um carro que não era da nossa cidade. É um carro que precisava de uns cuidados, de uma manutenção preventiva, de algumas trocas de coisas. No caso, o carro... Rapaz, a gente tá fazendo um geralzão, sabe? O motor tava falhando. Aí no dia que ele parou aqui pra conhecer a garagem, eu já mexi um pouquinho. Mas aí meu pai já colocou injeção, ignição eletrônica. Já liga na chave, tranquilo. Aí não tá ligando seta, não tá ligando... Acho que freio também não tá funcionando, algumas coisas assim. Aí eu fui fazendo uma lista aqui, ficou uma lista grande. Que é tipo, alavanca de câmbio, uns detalhes bobos assim. Cabo de acelerador, pedal de acelerador. Aí parou aqui. Aí assim, a gente... Ah, vamos trocar, vamos ver só a seta. Vamos ver só a seta, né? Uma coisa puxa a outra, não tem como mexer só a mesma coisa. Aí ele falou, ah, quero botar película no farol. Só que já tava um pouquinho enferrujado em volta, aí tava muito sujo. Aí a gente, vamos lá, vai. Eu desmontei, já vi que tem a gambiarra de fio. Vamos fazer a elétrica. Vamos fazer a elétrica do farol. Aí eu vi que o farol tava diferente um do outro, já comprou um farol no... É, exatamente. Setas novas. Então uma coisa vai puxando na outra. Aqui como o Eric falou, já está com o farol novo colocado. Esses externos são que veio nela, são novos até que colocaram. Só que os internos estavam diferentes. Aí eu coloquei agora aqui. Ainda falta ligar, claro. É, tá faltando a lâmpada ainda, tá só fazendo a parte de alinhamento. Mas os de dentro são novos. Aí ficou certinho dos dois lados. Exatamente. O Eric também teve que alinhar aqui o cabu, né? Tá, talvez ainda faltando aqui um alinhamento, mas ele tava muito... É, tá aberto. Tem que ir só... Mas ele tava empenado, teve que dar um ajuste. Eu acho que quebrou aqui a trava. Aí eles tentaram forçar aqui assim pra conseguir abrir ela. Acabou? Aí ele ficou reto. A brasileira meio caidinha assim. Isso aí. Então... Aqui o para-choque também tava riado, eu já aprendi. Tava bem riado. Aqui tava mais pra cima. Então só aqueles trabalhos mais minuciosos. É, tem só as marcas de uso, mas tá falando muito legal. Aí meu pai já fez um... Deu uns retoxos com pincelzinho, com aerógrafo, em algumas partes. Eu não te protegia no momento, até que... Porque tava bem ferrujado, né? É, pelo que o Eric falou também, vai ser trocado as borrachas dos vidros pra botar com friso. Vai porque a gente vai fazer a forração toda geral de dentro. Primeiro a brasileira que vai fazer o teto, hein? Aí tem que tirar aqui a borracha, essa da borracha é lisa. A traseira dela lá tem o friso, tá vendo? Pra lá tem o friso. Aí, pô... Vamos botar no alvo, a gente faz um trabalho só, né? Exatamente. Tá bem desmontado o carro, ainda tá em processo ainda. Aqui tá solto. Tem que botar a peixona aqui, que tava sem. Exato. Já comprou os frisos, tem bastante peça ali no chão, então é um carro que ainda tá no processo, se Deus quiser, vou mostrar pra vocês quando finalizar. Exatamente. O interior tá bem zoneado, porque tem bastante peça, vendo aqui as molduras. Peças antigas, peças novas. Tá vendo bastante coisa aqui, tá sendo garimpado, que vai ser usado, que não vai ser. Painelzinho. Os bancos, pelo que o Eric falou, ele pretende colocar os bancos baixos, não sabe se vai ser agora ou depois, tá em busca ainda. É, a gente tá procurando aqui, tá ficando difícil, né? Não adianta também correr e... É, comprar o mais caro também. Exatamente. Aí, aqui dentro, por exemplo, essa chafa que tava toda empenada, é... Que tava bem pra fora, eu tive que retocar pra dentro. Muitas coisas aí, assim, são coisas pequenas que dão muito trabalho. Dão muito trabalho. Então é isso, tá vendo? Ele tá trocando aqui, borracha, acabamento. Ele tá agora aqui, até com a mão na massa aqui, ó, nas lanternas, porque estavam com as lanternas erradas, estavam com as lanternas da Brasília mais nova. Tá aqui, né? É, é, é. Aqui, ó. Tava com as frisadas. Quem não sabe, isso aqui é... As lanternas da 79 pra cima, da 77 pra baixo, no caso, essa é uma 75, são as lisas. Então, ele tá aqui na troca, na substituição, fazendo a parte elétrica, botando as lâmpadas. A lente veio toda laranja e toda vermelha, aí eu fiz esse acabamento aqui em volta pra ficar... Padrãozinho original. Padrão da luxo, eu acho. Acho que é da luxo. Isso aí. Se eu não me engano, você comenta aí, se você souber mais, comenta aí. Isso aí. Tá vendo? Olha só como fica... Bem melhor o acabamento. Olha só, coisa linda. Coisa beautiful. Aqui também tava solto o para-choque, aí eu pensei que tava ruim ali o suporte, não, tava sem os dois para-fusos só. Ai, ai. Nada coisa que a gente via. E aqui, motorzinho 1600, uma carburação única. Tem uma lavada boa nele aqui. Deixa eu ver se consigo tirar aqui. Motorzinho. E quem não sabe também, galera, essas Brasília primeiras, as 75, 74, são tudo 1600, uma carburaçãozinha só. As 77 pra cima, que são dupla, igual a minha no caso, é uma 77, já tem dupla carburação. A decorração dela aqui tá toda feia, tá vendo? Tá faltando um pedaço aqui pra trás. Isso aí, a gente vai trocar tudo. Que já vai fazer tudo. Tá soltando, tá feio. Então, é um projetinho que tá em andamento, se Deus quiser, vocês vão ver ela finalizada daqui a pouco. Tá vendo aqui, como ele disse, tem essa borracha com friso, então vai colocar nas laterais. Aqui tá com o mesmo problema do Matheus. É, ó. Quem não viu o vídeo aí também, ó. Já botaram a borrachinha aqui já no meio. Aí do outro lado, eu fui lavar ela, entrou água mesmo. Tá vendo? Ela separa muito, Não é um dedo aqui. Aí já tá ruim, a gente troca, né? Já vai trocar. Se perguntar, então vamos botar logo. Conta aí, ó. Tudo aqui. Friso lateral, borracha, puxador de porta dela mesmo. O emblema acabou que foi comprado errado, porque esse aqui é muito grande, mas vai ser trocado. Porrachinha do pedal. tem travinha do friso, tem batente aqui da porta que tá ruim. Muita coisa, alavanca de marcha que tá rodando direto. Enfim, tá vendo? Peças antigas, da seta, E essas vão aproveitar, na verdade, vai reaproveitar, né? Aqui são os faróis, a gente tirou aqui, a gente tava falando que estavam trocados. Tá vendo? Um de cada marca, esse aqui tem um furo para a lanterna, e esse aqui não tem. Aí, pronto, vai ficar feio pra caramba, então a gente vai... Já deixa bonitinho, já tá gastando, pelo menos já gasta um pouquinho mais. Já tá desmontado, já tá meio caminhadado ali, fazendo tudo. Já deixa pelo menos tudo certo. Próximo carrinho, galera, 73, 73, Fusquinha. Ah, ó, esses daqui são inscritos do canal, mas, esses daqui são seguidores do Instagram também. Seguidores do Instagram. Também é, também é. sim, sim, mas, galera, vou mostrar esse Fusquinha aqui, depois eu vou falar um pouquinho disso aqui. Esse aqui, enfim, vamos voltar pra cá primeiro. Esse aqui a gente tá fazendo só um básico aqui, da suspensão do quadro. Básico não, é quase um geral. Trocando, as ponteiras, todas elas, as quatro. O amortecedor já é novo, tá vendo? Já foi trocado. E aqui tá sem os braços, porque foi trocar. A gente não tem a prensa aqui pra trocar o pivô, os quatro pivôs do carro. Então foi pra um amigo pra fazer assim. Foi um amigo, porque ele tem a prática nisso, né? Aí é um Fusquão 7.3, 500. Muito bacana, muito novinho. Ele é do nosso amigo também. E, ele tinha um desse, muito antigamente. Aí depois ele vendeu e tal, e agora ele comprou pouco tempo também. Aí tem a pintura meio, meio grossona, ele vai depois de mandar reformado pro outro. E uma coisa bem legal, esses bancos aqui, vocês devem ter visto lá atrás, rasgado. Com certeza viram em algum... A gente vai... Aí, ó. Esses bancos eram do... Ryan. Famoso Ryan. Atual Chicória. Atual Chicória. O dono do Chicória, é... Colocou bancos mais modernos, tipo, conforto e tudo mais. Isso. E foi vendido para esse aqui. É, na verdade, foi até por causa de custo também, porque ele arrumou aqueles bancos lá do Chicória os novos. Vocês podem seguir também o Chicória no Instagram. Tem lá, é verdade. Chicória... Tá rodando lá em São Paulo, ó. Exatamente. Foi pra lá rodando. Foi pra lá rodando. Ele é do meu primo. É... Aí, enfim. Aí esses bancos, ele teria que reformar ele todo. Aí aqueles bancos que ele botou lá, ele baixou por 150 reais. Caraca. Cuidado. E esses daqui pra reformar, foram 900 reais. Logo? Logo, entretanto. Valeu a pena. Mas... o atual dono desse daqui, ele... ele comprou eles. Estavam bem ruins aqui. Esse carro estava com bancos de... só na frente. Bancos de... de maréia. Banco gigante, assim. Nossa senhora. Aí não estava dando certo. Aí ele era ruim até de entrar no carro. Aí ele... Pô, tinha esses carros... esses daqui. Ele falou, não. É meu, é meu, é meu. Pegou. Mandou reformar. Esse é do Fusca mais moderno, que ele é mais alto, tá vendo? Mais redondinho. E ele é de espuma mesmo. Todo de espuma. Aí a gente pediu para o nosso amigo Ricardo Capoteiro, ele fazia... tudo no padrão do traseiro, do gomão mesmo. Ele fez excelente, cara. Com muito bacana. E galera, o Fusca é muito, muito, muito bonitinho. Como o Eric falou, tem suas marcas de pintura, tem seus detalhes. Mas vocês podem ver pelo vídeo aqui, como ele é muito alinhadinho, muito direitinho. Tem tudo direitinho, os vidros, até vem o friso. Está tudo no padrão certo, a tampa. Exatamente. Lema e tudo. Aí agora é questão depois dele reformar, alinhar ele, fazer o alinhamento de porta, fazer o alinhamento de lanterna, essas coisas assim. E curtir. É? Aqui no chão tem um negocinho aqui, isso aqui... Isso aqui é um spoilerzinho. Sai depois, depois. Olha, gente, pode... Ó, quem olhou, quem olhou, quem viu, quem viu, quem não viu, não viu. Vai ficar aqui, pai. Ih, que... Esqueba nos comentários, hein. Ah, você não apareceu aqui? Ih, é verdade. Apareceu muito rápido, mas apareceu. É, apareceu um pouquinho. E galera, vamos conversar um negócio agora. Kombi, corujinha... Eu quero ver... Eu quero gravar até a cara do Eric. Quero gravar até a cara do Eric. Isso aqui é sensacional. Essa carinha... Isso que meu pai já mexeu, já melhorou ela. Ela estava pior. Ó, Kombi, corujinha... Galera, ó, esse carro foi resgatado duas vezes. Então, vou falar isso pra vocês. Ficou... E as duas vezes não andou. As duas vezes não andou. Foi resgatado numa garagem que deve... Pelo que eu me lembro, acho que ficou mais de 10 anos parada. Foi resgatada por um conhecido nosso. Ficou mais aí uns 8 meses parada. E essa semana veio aqui pra oficina porque vai ser... O projeto. Mas é um projeto. Ainda não se sabe direito. A gente... Assim, ela... Pelo que a gente viu, ela tem uma estrutura boa. Tá feia de lataria. Ela é alinhada as portas ali, que o grande problema que a Kombi Corujinha racha da lateral, né? É aqui, ó. Nesse alinhamento aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, quando carrega muito peso, tá desnecessário. Racha aqui. E o teto faz assim. Às vezes dá até um calombo no teto. Essa não. Essa tá alinhadinha. Pelo menos, tá vendo? O vinco aqui tá certinho da porta. Isso aí. Porém... A porta também não é aquela. A porta barriguda também que o pessoal... É. Ainda é a original dela, tá vendo? Meu pai fez já um... Deu uma melhorada aqui só pra fechar melhor, porque... A princípio, a gente vai botar ela pra rodar. Elétrica tá toda zoneada e motor. Aí vai botar pra rodar, vai rodar e tal. Gostou. Aí o dono vai restaurar ela. Exatamente. Então, a princípio, vai ser uma ratona, galera. O jeito que o carro está aqui hoje, tá? Com podrezinho. Aqui tava caída. A tampa tava caída. Meu pai deu um ponto de solda aqui só pra ficar, né? Pra não ficar aqui. Mas, ó. O motorzinho, tem dínamo. Tudo originalzinho, de missão. Tá bem suja, porque realmente, desde que ela foi buscada do primeiro lugar pro segundo e pra agora, ela não levou um banho ainda. Tem bastante coisa aqui de sujeiro. A gente vai lavar ela. No chão. No próximo vídeo aí, talvez ela já esteja lavada. Já esteja melhor, mas apresentada. Assim vem as lâmpadas. E, galera, é um carro realmente, tá vendo aqui, ó. Tem podre. Tem podre. Mas tem que lembrar que é uma corujinha, galera. É um carro que tá ficando raro de se achar. Difícil de se ver. E, e aí? Você teria coragem de pegar um projeto desse? De reformar um carrinho desse? Você teria coragem é aquela coisa. Mas vale a pena, galera? Será que vale a pena? É um carro que lá fora é mais de 100 mil reais. Hoje em dia, na verdade, tá batendo quase 200 mil reais. Muitos estão fazendo por aí umas câmbio meio... Meio maçudinha. Meio maçudinha. É, meio maçudinha pra mandar pra fora. Mas não é o caso aqui que a gente vai fazer um. Exato. Aqui estamos falando de um carro que é isso que tá aqui. Não tem nada maquiado. O carro é exatamente esse. Tem seus reparos. Como o Eric mesmo disse, o dono pretende colocar o carro pra rodar inicialmente. Fazer freio, fazer motor. Vamos ver se tá vendo. Tá vendo? Ele tem um emblemazinho. Tá vendo? Fazer freio, fazer motor. Pra ver se o carro, como é que ele vai se comportar. Tá vendo? Tem o banco do salão ali. Por dentro, olha lá. Olha, o alinhamento lá tá certinho, quieto. Não tá deslacrado nem nada. Ali tá um pouquinho enferrujado. Mas toda a parte dela, a estrutural, tá ok. Tá vendo? Aqui ela tá muito bonita. Exatamente. E, tipo assim, tem o seu esposo, mas são lugares aparentemente fáceis de ser corrigidos. Tá bem escuro, tá, galera? Depois, outro dia, quando eu estiver aqui lá de dia, eu vou gravar com vocês mais tranquilo. Mas tá vendo? Uma corujinha. Corujota. Deixa eu acender a luz pra melhorar um pouquinho. Tem uma luzita. Melhora um pouquinho. Tá vendo? Uma corujinha. O alinhamento dela não é ruim, ó. Exato. Aqui na pista costuma poder ser muito. Tem aqui, parece ser só massa, mas aqui é simples de resolver. Não foi uma muito batida, assim, tudo mais. O para-choque da frente ainda tá ok. A lateral aqui tá bem ferrada, né? As portas. É, são pontos críticos desses carros, né? Caixa de ar aqui, porta. Olha lá, por dentro, ó. Meu. Vou por aqui. Opa. Olha o painel dela direitinho. O fundo dela, ali onde que vai os bancos. Tem uns abertinhos de podre, mas ela não é carro batido, não é carro sambado, assim, sabe? Exatamente. Aí é isso que vale a pena. A gente tem que ter uma visão. O pessoal geralmente, nossa! Caraca, vai reformar, não sei o que. Mas a gente tem uma visão técnica, né? Aí é isso que vale. Exatamente. É aquela coisa. Realmente, é um trabalho. Dá um trabalhinho, gasta um dinheirinho. Gasta um dinheirinho. Mas é um carro que, hoje em dia, é isso. Ou você pega uma e paga cento e poucos mil reais e compra uma feita, ou compra uma um pouco mais barato, bem mais barato no caso, e faz do seu gosto. É questão de gosto. Isso aí não tem jeito. Ah, vou gastar muito dinheiro aqui. Tem gente que fala assim, mas tem gente que acha que vale a pena. Vou te falar. Ou a gente é doido e a gente investe também. Exatamente. Eu tô doido pra ver esse carro rodando, andando, freando, e ver como é que ele vai ser. Porque ele tá assim, esquecido. Mas quando, igual você falou, só te dar uma lavada e colocar ele pra rodar, já vai virar outro carro. A gente vai dar uma lavada, vai trocar uns pneus aqui. Vou botar uns espelhos um pouquinho. Vai ver a questão dos freios, vai pintar as rodas. Só pra deixar ela mais... Menos feia, né? Mais apresentável. Aí, lavando, ela vai tirar esse amarelado, porque tem muito aqui que é poeira amarelado nele. Sim, sim. E limpando os vidros também, já dá outro aspecto que a gente tem até uma visão melhor também dela. Exato, porque onde ela tava também é lugar de terra, né? Então, acabou que chovia, aí batia aquela... Já tem abato ali, que meu pai tirou hoje, aí ele fez a manutenção dela. Deixa eu derrar. Aí, enfim, aí tem que botar um botão profissional, tem que revisar isso tudo ali, a partir de ignição de carburador. E botar elétrica, que ela tá faltando muita coisa lá pra ligar ela. É isso aí, galera. Se inscreveu no canal pra te mostrar esse carro rodando e todos os outros que passam aqui na garagem. Vem o mesmo dono, tem outra azul que já passou aqui, tá na pintura, vai montar lá. Zero! Pra gente montar ela, vai ficar bonito. O bom é isso, o bom é que o dono dessa já tem conhecimento de outra, então já sabe o que precisa e onde precisa. E ele também já tem algumas peças em casa, tu acaba facilitando um pouco na hora de fazer esse tipo de dinheiro. Eu acho que ele tá meio que na dúvida se fica com essa ou se fica com a outra e tudo mais. Uma delas eu acho que ele vai vender. Acho, não sei, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Veja os próximos capítulos. E é isso aí, galera. O carrinho tá aí, é oficina mostrada, bastante carro top, bastante carro legal aí pra vocês. Então, pô, se viram até aqui, gostaram dos projetos, não se esqueçam de se inscrever porque sempre quando possível a gente vem aqui e faz a atualização com o menino Eric, tem muito carro que vem e vai embora muito rápido, então acaba que a gente não consegue gravar com detalhes. Mas a gente posta sempre lá no Instagram. Exatamente, então segue lá, Garage 1938, por quê? Assim, sempre, dá pra postar alguma coisa ou outra e segue o Instagram no meu ouvido também. Exatamente, porque lá a gente já posta algumas coisas antes de vir aqui. Enfim, fica ligado, porque sempre tem algumas coisas legais e eu vou te falar que eu tô muito afim de ver essa Kombi rodando e quero ver como é que vai ficar. Então, galera, ficamos por aqui. Não esqueça de lançar aquele like pra trás de mais. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários e se inscreva no canal. Vambora. Vamos que vamos, galera. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.